olá amigos vamos fazer mais um vídeo unboxing agora aqui é um kit de três velas elementos filtrante para barro aliás para filtros de barro tá então vem embaladinho vem escrito frágil e tudo mais então vou fazer aqui a abertura e nesse kit vai vir uma boia extra tá uma boia vizinha que eu que eu tô a fim de querer fazer uma adaptação com essa boia então eu comprei nesse anúncio aqui vem três kit de filtro de elemento filtrante para barro né filtro de barro ela tô confundindo aqui é filtro de barro elemento filtrante para filtro de barro e eu vou deixar o link na descrição é que é um dos mais baratos que eu encontrei tá e meu filtro de barro ele pega três unidades de elemento filtrante de uma vez só tá se anúncio que vem três é para você usar um e guardar os outros dois né dependendo do filtro usa só um né aí cê compra o kit com três usar um e guarda o resto né então vamos visualizar aqui ó veio este pequeno filtro que eu vou fazer uma adaptação que se der certo eu vou mostrar no final só um mesmo que eu preciso né ele aqui fecha quando desce abre não certo e os três elementos filtrante veio olha só o capricho da embalagem para não ter perigo de ficar batendo nem nada mesmo assim a gente abre para conferir ó é com carvão ativado vela para filtro de barro né então é isso aí vamos ver aqui ó sempre vem as borrachinhas muito bom a rosca tá ó duas borrachinhas até borracha mais aqui a não é um ali e outra lá por baixo tá certo esse aqui veio tá certo é uma aqui um caixa lá e a outra borrachinha por baixo tá tá para poder colocar junto com a rosca dá certo e olha só tamanho detalhe é qualquer filtro utiliza qualquer tamanho tá o tamanho não influencia em nada o tamanho aqui do elemento aqui ó tem uns que são um pouquinho mais alto esse daqui já tem um pouquinho mais baixo mas não muda em nada serve para qualquer filtro de barro isso é universal tá tá é muito difícil quebrar isso aqui mas como é um elemento filtrante ó ele vai soltando um pozinho então dá uma lavada antes com água corrente nunca utilizar sabão para lavar isso aqui tá não se utiliza nenhum produto químico tem que ser na água corrente pura isso aqui tá isso aqui puxa o sabão para dentro dele pode dar uma alguma coisa de errada que você utilizar sabão não utilize sabão eu acho que já deve aqui ó ao iniciar o uso das velas não utiliza a primeira água tá vendo deixe filtrar livremente para tirar remover esses por aqui ó né você vai montar no filtro encher o filtro com água deixar o fio a água descer todinha tá e depois joga fora essa água e aí enche de novo para poder utilizar é o pó mais fino do carvão ativado pode ser desprender aquele pó preto o pó preto se a água fica meio preta é o pó do carvão isso acontece com aqueles filtro muito com aqueles filtro de torneiras de metais tá de cozinha como fica muito tempo parado quando você vai ligar a torneira acaba saindo tá isso é normal e não é prejudicial é inofensível e desaparecerá com o tempo do uso tá vocês leiam só lê tá vendo vai ter outra aqui ó leiam que vocês matam a charada e qualquer dúvida na hora aí ó a gente comprou o filtro para poder sair a água limpinha no final a água sai suja preta ou com carvão mas isso é normal olha aí zeradinho também ó tá veio as duas borrachinhas essas borrachinhas ela vai ficando amarela e endurecem com o tempo aqui tá molinha molinha tá vendo até as borrachas eles mandam porque eles sabem que as borrachas não dá para reutilizar elas endurecem tá eles mandam as borrachinhas as borrachas então é isso aí eu vou deixar o link na descrição para vocês esse vendedor mas pode ser que se você olhar mais produtos do vendedor que eu também costumo colocar aí na descrição vocês encontram que eu vou deixar o link com dois com um ou com três mas sem o sem a boia aí fica até mais barato tá esse com boia eu já achei barato então aqui ó incluindo frete tudo achei barato até e o terceiro aqui ó zeradinho também tá bom quando for pegar nesse aqui pegar com a mão limpa para não manchar e tudo mais tá quando for manusear ó barulho do carvão lá dentro vai ser um chocaio mas não saia não sai beleza então galera link na descrição do vídeo com a boia beleza então galera então fui